Hoje estou sozinha, você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito, tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa área crescer A delícia de viver tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer Estou feliz Hoje estou sozinha, você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito, tudo está perfeito Agora é só eu e vocês Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa área crescer A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Fica comigo, agora comigo Casa comigo, viva comigo até o fim Porque eu sou seu amigo, não tem mais perigo Fica comigo, agora comigo até o fim Vamos para a igreja, igreja, igrejinha Não mora comigo até o fim Yeah 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 Vem sempre Yeah Yeah É legal Pisa de brilho Bora comigo Fica comigo Yeah Oh, oh Não tá tudo Não tá tudo Fica comigo Namora comigo até o fim Até o fim Aplausos